Campos está na posição de número 67 do ranking das cidades brasileiras com mais registros de casos de roubo em todo o país. Essa estatística é do site Onde Fui Roubado, que utiliza informações fornecidas pelas próprias vítimas de assalto com o objetivo de alertar a população sobre quais as áreas que mais acontecem esse tipo de crime. Acompanhe. Embora os dados do site Onde Fui Roubado não sejam de fato oficiais, é possível obter um indicativo da criminalidade. Mesmo a cidade estando na posição 67 no ranking com mais registros de roubo de todo o país, o site recebeu 127 denúncias de roubos ocorridos em campos, mas somente 31% das vítimas disseram registrar a ocorrência nas delegacias. Ainda de acordo com dados do portal na internet, 68% dessas vítimas seriam homens e 54% dos assaltos aconteceriam no período noturno. O site ainda estima que o prejuízo desses crimes no bolso dos campistas já chegou a mais de R$ 240 mil. Segundo o 8º Batalhão de Polícia Militar, a cidade registrou mais de 860 assaltos este ano. Além disso, a PM confirma que o objeto mais roubado na maior cidade do interior do estado é o aparelho celular. E o centro da cidade é o bairro com o maior índice de assaltos, seguido pelo Parque Tamandaré e o Turf Clube. E sobre os assaltos, uma joalheria foi assaltada hoje pela manhã no centro de campos. De acordo com a polícia, o suspeito estava armado e chegou de bicicleta ao estabelecimento, que fica na Avenida Tenente Coronel Cardoso. Segundo os funcionários, esse suspeito usava uma blusa preta e calça jeans. Equipes da PM fizeram buscas, mas não conseguiram encontrá-lo. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos vizinhos deverão ser usadas na identificação desse suspeito. O crime foi registrado na delegacia do centro, mas a quantia roubada não foi divulgada.